Oi gente, tudo bem? Chegamos ao mês de agosto e eu já estou com a minha oitava edição desse ano da Glam que é a edição Gloss, né? A Glam Gloss que é uma edição especial porque ela não vai vir naquela caixinha, né? Que a gente já tanto conhece, mas sim nesse formato especial aqui de necessaire recheada de produtinhos. E essa semana a Glam tá com uma promoção super especial pra quem ainda não é assinante ou quer renovar a sua assinatura. Eu sempre deixo um cupom de desconto aqui na tela, né? E também aí nos comentários que é o cupom da Glam Esse cupom ele normalmente dá 10% de desconto em qualquer plano da Glam Box, né? Mas essa semana ele tá dando 15% de desconto, tá gente? Então ele vale pra qualquer plano, você ganha 15% de desconto e mais um brinde se você assinar o plano anual, né? Que é o que tem o melhor custo-benefício pois você recebe mais produtos e paga menos, né? E essa semana, inclusive, o brinde do plano anual é um kit da Bruna Tavares, tá? Então você vai receber junto com a sua primeira edição, tá? Da sua assinatura, mais uma máscara facial e uma maquiagem da linha da Bruna Tavares Então tá valendo super a pena Então não perca a chance, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo e também aqui na tela, tá? O cupom da Glam E também tem um linkzinho aqui embaixo onde você pode clicar e você já vai direto pro site da Glam já com o cupom inserido Ah, e esse cupom aqui, ele também é válido lá pra loja da Glam, tá? Que é o glam.com.br Tem milhares de produtos lá de beleza, autocuidado e bem-estar Caso você faça qualquer comprinha por lá, não esqueça É só colocar o cupom da Glam que você vai ganhar mais um descontinho na finalização da sua compra E vamos aos produtos Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o que eu recebi Olha só E eu vou começar por um produtinho capilar bem legal que eu recebi nessa edição que é uma máscara da Lola que é uma marca que eu gosto muito e acredito que muitas de vocês devem gostar também, né? Essa é uma máscara de reparação intensiva a Danos Vorazes, tá? E ela é uma máscara Clean Beauty ou seja, tem uma fórmula limpa, né? E também é vegana O interessante é que eles falam aqui que tem uma fórmula rica em complexo probiótico, né? Que recupera os danos dos cabelos que passaram por químicas devolvendo a vitalidade e saúde dos fios que é o meu caso, né? E ela tem resina de copaíba e hair kombucha para reparação imediata da fibra extremamente danificada Então é um potão aí, ó que dá pra usar bastante, né? É um pote aqui de 450 gramas depois eu vou testar essa máscara aqui eu ainda não usei, tá? Mas eu vi que ela tá à venda na internet, ó por R$36,95 E eu recebi também um creme para os pés eu gostei porque essa edição ela veio bem diversificada, né? E eu recebi esse produto aqui que é o creme para pés Butter Vanilla, tá? Da TB Care Ele é um produtinho que promete 24 horas de hidratação e ele diz aqui que ele tem uma fórmula enriquecida com manteiga de vanila, né? Ou seja, manteiga de baunilha blend de óleos de macadamia, abacate, argã, coco e linhaça que nutrem profundamente e reduzem o ressecamento da pele áspera, né? Ele tem uma textura cremosa com toque seco e também fórmula vegana Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho da textura desse creme, né? Ele geralmente tem uma textura mais grossinha mesmo principalmente porque é um tipo de produto voltado pra uma aplicação numa parte mais seca, né? Mais áspera do nosso corpo Ele tem um cheirinho gostosinho bem suave de baunilha Ele tem uma textura grossinha, né? Mas que ao mesmo tempo a pele absorve rápido e deixa com um toque meio aveludado, né? Que dá pra sentir aqui E esse produtinho aqui, tá? Ele veio numa embalagem de 40 gramas Ele tá à venda na internet por R$35,90 Recebi também, ó um sabonete líquido facial aqui da marca Luxiglow Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui um pouquinho da embalagem como ela é Ela é em formato de bisnaga, né? E tem 60 gramas, tá? E ele é um sabonete líquido que promove o controle de oleosidade, tá? Então é bem voltado pro meu tipo de pele mesmo E tem ácido salicílico extrato glicólico de amamélis e também de acnilis que eu acredito que seja assim a pronúncia, tá? Que é uma substância aí registrada, né? Voltada pra esse tipo de uso, né? Esse tipo de fim pra quem tem pele oleosa E ele promove aqui Ele proporciona a renovação da pele remoção do excesso de oleosidade também auxilia a controlar a produção de sebo da pele, tá? Ele é indicado pra todos os tipos de pele mas principalmente pras peles oleosas, né? Justamente por conter ácido salicílico que é um ácido que ajuda, né? No controle da oleosidade e também o extrato glicólico de amamélis, né? Que é uma substância aí natural, né? Que é uma planta que ela também ajuda a controlar a oleosidade e o excesso de sebo, né? Que a nossa pele produz diariamente E esse produtinho aqui, ele tá à venda na internet por R$39,15 E veio também um item de maquiagem que é um delineador líquido marrom da linha da Camila Loures para Vult Deixa eu abrir aqui pra vocês verem como ele é Ou ele vem nessa embalagenzinha aqui É um delineador líquido Eu já tinha recebido um na cor preta, né? Veio esse aqui marronzinho que também é outra cor que eu gosto de usar bastante E é um produto aqui vegano, tá? Cruelty Free Ele também não tem parabeno E a marca diz que ele é super pigmentado tem acabamento mate e também é de longa duração, tá? De até 10 horas Ele tem um pincel super fino, tá? Não transfere, não borra além de secar rápido, né? Tudo que a gente precisa pro dia a dia E esse produto aqui ele tá à venda na internet por R$23,90 E o último item é um produtinho especial para quem é assinante diamante vermelho, né? Que é o meu caso Quem tem a joia diamante vermelho são as assinantes que tem mais de 2 anos de assinatura ativa, tá? E dessa vez eu recebi esse tônico capilar aqui Antiqueda Defense da Braek É uma marca muito boa E é um tônico que estimula o crescimento capilar fortalece os fios e também combate a queda Ele vem nessa embalagem aqui super bonita, ó Com um conta-gotas pra você poder fazer a aplicação, né? Direto no couro cabeludo E eles dizem aqui, ó Que o modo de uso é só você espalhar algumas gotas do tônico em 5 pontos da cabeça, tá? 5 pontos diferentes da cabeça Laterais, frente, nuca e topo da cabeça para melhor distribuição do produto Então é só massagear deixar agir por 2 a 3 minutos, tá? E não precisa enxaguar Inclusive o uso é diário, tá? Então você pode usar ele diariamente no couro cabeludo e não precisa enxaguar A composição dele é bem interessante porque ele tem diversos ativos aqui que ajudam no estímulo, né? Do crescimento capilar Tem algumas plantas medicinais Tem também algumas proteínas, né? Que ajudam a deixar os fios mais saudáveis Além de alfarroba, ervilha e outros ativos aqui que eu vi na composição, tá? Então é um produto bem legal aí que eu recebi e ele tá sendo vendido por R$119,51 Então somando esses 5 produtinhos que eu recebi na edição de agosto, né? Que é a edição Glam Glossy, tá? Deu um total de R$255,41 Nesse último mês eu acabei não fazendo troquinhas lá na vitrine da Glam, né? Mas eu devo fazer mais esse mês Então eu acabei recebendo só esses 5 produtinhos mesmo nessa edição, tá? E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam que eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela Então se você ainda não é assinante, tá? Ou quer renovar a sua assinatura É só usar o cupom da Glam, tá? Que você vai ganhar essa semana 15% de desconto em qualquer assinatura e mais um kit da Bruna Tavares no plano anual Ah, e já deixa salvo aí também, tá? Pra quando você fizer uma comprinha na loja da Glam Não esquece, é só usar esse cupom aqui pra você ganhar um descontinho a mais na sua compra E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiram, não deixem de dar aquele like bacana aí embaixo Se inscrevam aqui no canal também pra não perder os próximos vídeos E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais na tela Tá aqui o arroba da Iene Calmon Segue lá Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau